Boa tarde, bom dia a todos aqueles que estão aqui e a todos aqueles que acompanham a nossa programação pela internet. Hoje é um sábado iluminado. Comemoramos, celebramos há pouco os 32 anos da primeira estadia da carne em Lodichasta, nosso querido e bem-amado Bessa Germain. Estamos de volta com a energia de Mestre Egeia, finalmente. Ela, por passar dos tempos, ela muitas vezes se afasta um pouco, mas ela sempre retorna. E, graças a Deus, quando o retorno dela, deste momento em que a gente está trazendo o Mestre Egeia novamente para o nosso convívio, para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, Mestre Egeia, a compreensão divina do nosso bem-amado Mestre Abisbeiro, jogando o quarto raio, o tempo da ascensão. O tempo de Mestre Egeia e Mestre Abisbeiro fica no Egito, acima de Luxor, e é o tempo por onde todos nós precisamos passar se nós queremos verdadeiramente vivenciar a nossa ascensão. O quarto raio é o raio crítico, Egeia Maria, não o raio, mas o momento de passar pelo quarto raio é o momento crítico para a vida do ser humano. Na maior parte das vezes, muitas vezes, o ser humano desiste porque é o momento da grande escolha, é o momento da revelação da sua inteligência inata, é o momento em que você acessa um novo patamar de consciência. E Mestre Egeia, que reapareceu para nós aqui neste planeta há alguns anos atrás, quando ela pediu trabalho, ela abriu essa energia nesta casa e pediu trabalho com a energia dela. Ela traz toda a força da regeneração celular, do rejuvenescimento, da imortalidade. E para que ela trabalhe com três essências básicas, a essência do jasmin, que é o timbre dela, que é a frequência de luz dela. E a essência do lótus e do papiro, que a gente vai trabalhar hoje, que representa exatamente as nossas polaridades e a necessidade que a gente tem de unificar essas polaridades, para que a gente possa levar a nossa consciência e, dessa forma, a gente possa começar a manifestar a nossa essência divina e, com ela, resgatar a regeneração dos nossos corpos. Eu quero agradecer, nesse momento, a gente começar publicamente, a Antonella, que está aqui hoje. A Antonella é um docinho de luz que trabalha com essências e que tem muito amor no coração e tem uma energia muito pura. E, graças a ela, a gente tem novamente... Porque eu trago as essências do Egito. E quem me conhece, que está a Neuza, a Regina, eu trago a essência, que é o meu trabalho, porque a gente trabalha com as essências puras do Egito. Então, a gente adquire essas essências lá. Mas eu preciso de alguém que manipule, porque não é eu, não é para eu manipular essas essências. E nós, então, ao longo do tempo, tivemos uma pessoa maravilhosa, que foi a Nília Timenta, que, durante muitos anos, fez essas essências. E agora a gente tem a Antonella. Está aqui. Inclusive, está... Ah, esqueci o microfone, desculpem. Inclusive, hoje, graças a ela, ontem à noite ela estava na minha casa, colocando as etiquetinhas atrás, nós temos já disponível aí na livraria, para aqueles que se interessarem, mesmo para você que está aí em casa. Porque é maravilhoso trabalhar com a homoterapia dela. E é muito mais... É muito mais simples a gente acessar a energia dela quando a gente utiliza a homoterapia. Ela trabalha. Ela trabalha através dessa frequência que a homoterapia nos revela. Então, enfim, e logo, logo, já não estou adiantando, a gente vai ter a essência do Jasmine, que a Antonella está preparando já. Porque faz tempo que as pessoas estão pedindo. E tinha acabado isso e eu não tinha matéria-prima. E durante o período eu não tinha quem fizesse. Mas, enfim, é só para avisá-los. Parece que agora as coisas começam na frequência maior dela, como é a vontade dela mesmo. Dito isso, eu vou dizer para vocês que estão em casa, as pessoas que estão aqui já conhecem o sistema dela. O trabalho de Egeia, como os outros seres que o Teu trabalha, é principalmente canalizado, mas ele é colocado... Eu... É um trabalho dessa forma. Ele é colocado no papel. Então, daqui a pouco eu vou ter que sentar, porque é todo um ritual que ela libera e que eu vou compartilhando com vocês. Mas eu preciso dar uma explicação, porque hoje ela vai nos levar... Ela nos leva sempre para o mesmo lugar, e vocês vão sentir isso. Mas ela vai nos colocar sentados numa estrela de seis pontas. Uma estrela de seis pontas. Eu acho que todos nós conhecemos essa estrela de seis pontas. Aquela que muitas pessoas conhecem como a estrela de Davi, que é uma estrela de proteção, mas é também o selo de Melchizedek, porque ele é um homem perfeito. A essência perfeita. O homem que se iluminou. O homem que se liberou do apego, da separação. O homem que já neutralizou o seu ego. É por isso que ela nos manda sentar no centro dessa estrela. E nós vamos caminhar. Ela vai nos pedir que a gente caminhe para o ápice descendente. É a ponta. Eu trouxe uma estrela aqui. É o estudo do Davi, com quem eu trabalho, mas também o estudo de Melchizedek. E é a estrela que ela trabalha. Então, eu vou falar exatamente... Ela vai nos colocar aqui no centro da estrela. Ela vai nos mandar inicialmente, para o ápice descendente. É a ponta da estrela que está apontando para baixo. O ápice descendente, ela vai nos mandar para a esquerda, para a direita. E a meditação, o trabalho com ela, vai acabar no ápice ascendente da estrela. Tem um sentido? Porque eu não vou me alongar isso, mas o ápice ascendente da estrela, aqui no mundo da ilusão, aqui no mundo de Malhute, como nós falamos, representa Japó, e é exatamente a frequência de Tiferet. Tiferet é a... é o centro da árvore da ruta. Então, Tiferet e o quarto raio trazem a mesma frequência. Então, é por isso que ela termina o trabalho exatamente no ápice ascendente da pirâmide, porque é a frequência, é a frequência do quarto raio, é a frequência de Tiferet na árvore da ruta. Então, acho que tudo ok? Todo mundo... Se alguém tiver alguma pergunta, senão a gente vai começar o trabalho. Só falando, a gente toca três músicas, né? Uma música, a primeira música é a frequência dela. Tem uma segunda música, que é a frequência do tempo de luxo, que é esse que eu estou tocando agora. E tem uma outra música, que é a frequência de metros e cilapes bem. Só como curiosidade, para aqueles que não sabem, né? E a vida nos coloca em situações que a gente, depois de muitos anos, vai entender. Eu sou casada há 50 anos, quase 50, quase 50, e eu casei... Eu entrei na igreja com essa música. Eu não tinha nem conhecia. É a marcha triunfal de Aib. Eu não conhecia essa música. Meu marido é muito ligado à música clássica, aquele que foi. E quando a gente estava escolhendo música para o casamento, ele disse assim, ah, e a gente podia entrar... O senhor da marcha triunfal, você poderia... O senhor da marcha triunfal, quem é? Ópera? Pelo amor de Deus, Marcos. Ele disse assim, não, não, não. Aquele tempo, você ia fazer o quê? Você ia comprar um disco para ouvir o quê, né? Não tinha? Então, ele disse, não, não, vamos comprar um disco, você vai ouvir, você vai ver que é maravilhosa. E, realmente, quando eu ouvi, me arrepiei toda, né? Então, eu não vou. Muitos, 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 muitos anos atrás que eu vim, compreender e saber que era a frequência do tempo de luxo, né? Essa é a frequência do tempo de luxo. E eu fiquei assim, gente, as coisas vão acontecendo, a gente não tem a menor noção. E as coisas vão... Você vai descobrindo coisas, você fala, uau, como é que pode ser, né? E era um disco mesmo, viu, gente? Naquele tempo, eu realmente... A gente não tinha nem... A gente casava, né? Casava naquele tempo, se formava, casava. E a gente tocou o disco que eu entrei sobre essa marcha. E... É um dia inesquecível. E ela estava lá, com certeza, só que eu ainda não percebia nessa vida. Por quê? Porque, nas inúmeras vidas que eu tive, claro que todos nós tivemos, e naquelas que eu... Algumas que eu lembro, uma delas é a vida em que eu vivenciei a minha experiência, uma das minhas experiências do Egito, ao lado de Egeia. Eu ia descobrir isso através da Carmen, das canalizações da Carmen, quando ela me apareceu. E depois eu me vi, eu realmente trouxe muitos flashes dessa vida lá. Ela ainda estava aqui no planetinho, andando por nós, buscando resgatar a sabedoria que a gente estava lá para isto, e... e ela caminhou muito rapidamente, né? Que era. Era o caminho dela. E a gente se reencontra em outro plano, porque eu continuo no planetinho, ela continua nos planos de luz já... Mas é... é muito bom. É isso. Então, a gente vai começar esse ritual. Eu vou pedir para ela. dar uma... Este é a essência que eu também vou dar para vocês e que eu abençoava para notar. É a essência do Lóxio do Papiro e é a frequência de luz com que ela vai trabalhar hoje. Então, eu gostaria que vocês inspirassem e expirassem profundamente, absorvessem esse aroma, o aroma que nos revela a sintonia perfeita dos dois hemisférios do nosso cérebro nessa unidade que precisamos vivenciar para que a gente possa resgatar a nossa unidade com ela e levantando as nossas consciências para que a gente possa rapidamente transformar em realidade na nossa realidade ou vivenciar a plenitude de nós que estamos aqui para que nós estamos ouvindo vivenciando essa experiência agora. Vivemos lá, com certeza, reconhecemos esse espaço sagrado que fica no planetário acima do templo de luxo e que a grande escola da vida o tempo que tem o formato do corpo humano onde nós aprendemos tantas lições onde nós aprendemos a reconhecer cada parte do nosso corpo cada músculo e dominar essas partes essas 248 frequências forças inteligentes que compõem o nosso corpo e ali no domínio perfeito do nosso físico nós conseguimos através dele experienciar múltiplos voos múltiplos conhecimentos a grande sabedoria que aqueles que chegam ao tempo de luxo conseguem resgatar então estamos mais uma vez reunidos para recebermos as bênçãos de Mestre Gênes aquela que encarna a beleza o complemento divino de Mestre será fiz bem chorando o quarto raio o raio da paz do equilíbrio da harmonia e da atenção sabemos já que precisamos aprimorar as qualidades de todos os raios para reconquistarmos a nossa perfeição e uma das lições mais difíceis para a humanidade é a oferecida pelo quarto raio porque o quarto raio é a nossa primeira experiência de integração das nossas polaridades ser aceito no tempo de luxo exige muita disciplina porque sem ela não conseguiremos mudar os nossos padrões ajuda para mudar os nossos padrões é o que Mestre Gênes nos oferece nesse tempo hoje ela irá nos ajudar a resgatar o equilíbrio curando nossa mente de todos os limites para que possamos vivenciar em corpo físico a plenitude da novidade do outro para tanto ela nos ajudará a acessar a consciência de cada célula molécula átomo pois nelas estão armazenadas nossas memórias recheadas de limites dores preconceitos confusão limpar purificar purificar curar essas memórias nos trará a cura da mente hoje tão dividida e polarizada para que possamos manifestar a mente una a mente que expressa a perfeita sintonia entre corpo mente e alma vamos então fechar os nossos olhos espire espire sinta a frequência da música ao timbre do tempo sinta o aroma que penetra seu corpo mente coração e comece a entrar naquele estágio porque a matéria a matéria é apenas o suporte para a nossa alma matéria que precisamos tratar precisamos cuidar precisamos transformar vamos acalmar nossos pensamentos concentrando nossa atenção e nossa respiração espirando luz preenchendo nossos corpos de luz e espirando luz para compartilhar essa luz com todo o próprio da Terra e vamos visualizando que do centro do universo desce um imenso tubo de luz azul cobalto que nos envolve completamente a chama da proteção do bem-a-na-da-fante de Miguel da planta de nossos pés uma plataforma de luz violenta que transmuda purifica e queima tudo em nós a nossa volta que não seja paz harmonia equilíbrio discernimento amor e vamos abrir o nosso tchaca cardíaco em uma imenso sorrosa na chama do amor incondicional e vamos invadir amor e luz a todos os seres aqui presentes nós invocamos chocando chocando o quarto o quarto raio o raio que traz o poder da concretização da central para toda a humanidade dos bem-amados Cléa e Astréa bem-amados Arcanjo Muriel e da bem-amada Mestra Jéia encarnação máxima da beleza da perfeição e do mais que vossas bênçãos possam nos dar o suporte para que possamos dar os passos necessários para resgatar o equilíbrio curando nossa mente reunificando as nossas polaridades e vamos nos lembrar que viemos para o mundo da matéria para transformar a nossa dualidade transcendendo assim os limites por ela impostos liberando nossa percepção para reconhecer a nossa verdadeira essência luz e permitir que a nossa alma parte indissolúvel dessa luz possa revelar no mundo da matéria sua beleza eterna é esta consciência que precisamos atingir neste tempo diz Mestre Jéia sem essa consciência continuamos polarizados vivenciando nossas experiências ora de uma forma ora de outra ora colocando ênfase em nossos pensamentos ora em nossos sentimentos sem meio de perceber o caminho do meio aquele que revela a unidade ser uno diz Mestre Jéia é não mais estar aberto para atender as necessidades do nosso ego em detrimento da verdade de nossa alma é permitir que os nossos corpos físico, mental e emocional caminhem juntos sobre o comando da nossa alma ser uno é unificar a nossa verdade para revelar a verdade da essência do Criador ela que vai nos possibilitar deixar a dualidade para trás nossas células assimilaram a polarização que emerge em nossas mentes e se revela na nossa realidade ilusória ao longo de nossas existências permitimos que a memória de nossas células absorvesse as nossas experiências polarizadas deixando assim de manifestar a sua definição original é tempo diz Mestre Jéia de resgatar a consciência do nível do padrão unicelular e esta consciência só pode ser atingida quando unificarmos as múltiplas partes do que somos pela transformação total dos nossos padrões permitindo que nossas vidas possam ser conduzidas e pautadas no padrão único revelado por nossa alma o padrão contido na luz na expressão do medo é dessa forma que podemos viver entre a longevidade o rejuvenescimento reconquistando assim a nossa imortalidade vamos então sentir essa música vamos inspirar e inspirar profundamente três vezes absorvendo mais uma vez o aroma das essências do lóx e do papel essências sagradas que vão apagar em cada filamento do nosso corpo na consciência de cada uma de nossas células transpassando-as com a luz que unifica as polaridades por elas assimiladas ao longo dos tempos ao longo das nossas reencarnações respira respira sinta o aroma sinta a frequência de luz liberada pelo som e que prepara você para mais uma vez poder adentrar ao tempo de luz deixe agora que a sua respiração encontre seu ritmo normal e concentre sua preocupação em inspirar luz branca cristal preencher seus corpos com luz branca cristal e expirar luz branca cristal para compartilhar com todas as formas de vida que habitam a mãe dela inspire e expire ritmadamente o branco cristal do tempo de luz a frequência do quarto raio o raio da paz da harmonia da beleza do equilíbrio da ascensão e vamos visualizar que do centro do universo tivesse uma imensa pirâmide branca de luz que envolve toda a humanidade para pairar acima deste tempo de luz a paz trazendo de volta a irradiação gerada nas terras sagradas do Egito para que a sabedoria dos nossos ancestrais lá contida retorne e nos envolva fortalecendo a harmonia e o equilíbrio do nosso ser e liberando a mais pura vibração de paz a paz que renasce em nosso interior a paz do Cristo em nós respire respire profundamente permitindo que essa imensa pirâmide de entorada acima da parte desça um pouco um pouco mais para envolver inteiramente você sinta a frequência branca cristal em você liberando todas as suas virtudes potencializando mil vezes mil vezes pela forma perfeita e alterante com o Senhor preencha agora o seu corpo com essa frequência de luz a chama branca cristal potencializada pela grande pirâmide que envolve você deixe que ela purifique todo o seu corpo penetrando através da porta que existe na base do seu crânio deixe que o branco cristal envolva este ponto do seu corpo dirigindo seu poder através de todos os filamentos que vão despertando conduzindo no seu despertar a luz da luz no seu ser envolvendo cada uma de suas células moléculas e águas sim todas as 248 forças de inteligência que compõe seu físico banhadas pela luz branca cristal cristal que acorda as partes adormecidas libera as partes bloqueadas permitindo o fluido natural da luz em todas as partes do seu corpo pergunte 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 na sua frequência branca cristal e deixe que ela atue por alguns momentos dentro de você na refeitória achar uma branca cristal para iluminar sua mente visualizando toda a sua caixa braniana envolvida em uma translúcida pirâmide de luz cristalina e absurda essa luz clareia sua mente clareia sua mente clareia sua mente espire espire ilumine agora o seu cardíaco deixando que se manifeste no centro do seu peito mais uma pirâmide de luz cristalina que acelera as batidas do seu coração para possibilitar a elevação da sua frequência desvelando a vontade da sua alma absorva essa luz absorva a luz a luz absorva absorva a luz absorva 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 una agora essas duas pirâmides aquela que envolve sua mente envolve seu coração e unifique-as através de um translúcido filamento de luz como se fosse um fio de cabelo transparente para que essa união deixe revelada e faça expandir a força da unidade a unidade que agora banha você nas bênçãos da água e do equilíbrio elevando a vibração na sua frequência pura de amor imporcional o amor que torna possível a manutenção da paz aquela que permeia você através da forma perfeita da filhante da ascensão e visualiza agora no seu frontal porque ele começa a pulsar e vibrar uma estrela translúcida de seis pontos ativando sua percepção para que você possa enxergar a partir de agora tanto somente o potencial da perfeição daquilo que você é possível possível de ser manifestada pelo ato consciente das suas escolhas prepare-se o chamado suor amados filhos nós os abençoamos emanando a todos a luz branca cristal do tempo de luz para que nossos corpos mentes e corações possam absorver uma vez mais a frequência cristalina que nos devolve o poder de recriar vossa perfeição lembrai-vos que vossa perfeição já latente em vossas células e que a beleza nelas contida tem o poder de mortalizar vossos corpos através do rejuvenescimento de todos os vossos órgãos e sistemas só isso não são amados e vossa luz precisa ser liberada para que o acesso ao mundo ilimitado esteja novamente disponível para todos vós a vida nos oferece nesse tempo todos os instrumentos para acelerar vosso processo é preciso pois cada um de vós exercite o libertinho para escolher o caminho que queres brilhar que possais pois escolher o caminho da luz retornando ao templo de luxo aceitando resgatar o nosso aprendizado exercitando a determinação entregando-vos novamente a disciplina férrea tão necessária para que possais voltar a controlar conscientemente aquela parte do vosso corpo para que possais novamente reconhecer todas as vossas estruturas para que possais perceber a energia e a inteligência que as alimenta e que espera vosso comando para revelar a plenitude latente em cada parte do vosso ser amados filhos a vida vos devolve nesse tempo a oportunidade de corrigir de vossa e que possais compreender que o resgate de vossa identidade passa pelo resgate da maestria de vossos corpos e esta maestria só vos poderá ser ofertada pelo trabalho árduo que vos possibilite o merecimento de ser novamente pleno ser como o pai nos criou ser imortal ser perfeito ser uno com a vossa essência ser um co-criador não mais de uma realidade ilusória que separa divide enfraquece e permite oferecer mas sim de uma realidade pautada na verdade que une consolida e reflete a fraternidade contínua no amor do pai bem amados que as bênçãos de Luxor através dos seres que a compõem possam ser absorvidas por todos vós e que a unidade que Luxor reflete possa ser reconquistada pelos filhos da terra que já descobriram que o caminho que leva a Luxor é o caminho do coração íntegro que se rende a consciência de Cristo bem amados que a luz de Luxor possa continuar fluindo através de vossas presenças eu sou para vossos corações para que todos os circuitos dos vossos corpos possam ser preparados restaurando-se assim a venda cristalina de luz que permite a calidade de vossos corpos novamente se reintegrar ao todo deixando emergir o homem com consciência que reflete nada mais do que a pura luz do Pai como é que eu vou passar? venha amados recebei as nossas bênçãos e aceitai as vibrações de luxor em vossos corações de luz que hoje reconstroem a ponte para o limitar amor e luz eu sou egípcio o que é que eu vou passar? o que é que eu vou passar? o que é que eu vou passar? vermos expandindo seus raios em todas as direções penetrando você através do seu coronário vai expandir-se por todos os seus corpos seus sistemas seus órgãos nutrindo cada pequena célula que vai absorver na luz dourada para alimentar a consciência da unidade em seu ser sinta a força vital deste sol abastecendo e ampliando com a luz da perfeição todos os seus corpos respire respire ritmadamente tantas vezes quanto você achar necessário para alimentar agora sua fé a fé de que você pode acordar a sua consciência mais alta sua consciência crística para que ela possa transmitir comandos objetivos a células do seu corpo alterando o padrão de dualidade onde limite nelas confortável para que elas resgatem a consciência da perfeição e possam irradiar a beleza da sua forma manifestando a força do Pai do Filho e do Espírito Santo contidos na chama prima que pulse e vibra no seu corpo respire respire luz dourada para alimentar a sua fé repita eu sou um ser ilimitado eu sou um ser ilimitado minha fé alimenta meu poder ilimitado meu poder ilimitado transforma minha consciência minha consciência crística minha consciência crística atende somente ao comando da minha alma atende somente ao comando da minha alma minha alma determina a mudança determina a mudança de meus padrões limitados de meus padrões limitados eu sou ilimitado 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 continue inspirando e inspirando ritmadamente para alimentar agora a força da disciplina e da determinação necessária em você para que a clareza trazida pela consciência do ilimitado que emerge agora permita você transcender a verdade ilimitada revelada no mundo tridimensional vai resgatar a verdade suprema da sua perfeição permitindo a você transmutar tudo que não seja coerente com a força suprema de Deus Pai Todo-Poderoso a força do amor incondicional inspire e expire disciplina e determinação repita eu sou a disciplina eu sou a disciplina que fortalece a consciência da verdade que fortalece a consciência da verdade da minha alma da minha alma eu sou a determinação eu sou a determinação que neutraliza a consciência do meu ego que neutraliza a consciência do meu ego minha disciplina minha disciplina e determinação minha disciplina e determinação alimentam o florescer da verdade suprema em meu ser alimentam o florescer da verdade suprema em meu ser a verdade suprema revela a unidade a verdade suprema revela a unidade eu sou a unidade eu sou a unidade transcende o passado transcende o passado transforma o presente transforma o presente E consolido o futuro. Eu sou a expressão. Eu sou a expressão. Dos anseios da minha alma. Eu sou o sagrado. Eu sou o sagrado. Eu sou o sagrado. Eu sou o sagrado. Continue inspirando e inspirando ritmadamente. Lembrando-se que você se encontra totalmente permeado pela luz dourada. Que manifesta sua consciência mais elevada. E que você permanece dentro da pirâmide branco-cristal. Que potencializa tudo. Seu pensar, seu querer, seu sentir, seu agir. Totalmente alerta. E sintonizado com sua alma. Na luz da verdade. Que atraem o poder da regeneração. Do rejuvenescimento. Da longevidade. Deixe que a harmonia e o equilíbrio de seu corpo. Mente e coração. Emerja. Agora. E reflita a serenidade. Indispensável. Para que você possa transpor as portas de luz. Com o objetivo maior. De reativar. A memória da unidade em cada uma das suas pequenas células. Alterando com risco. O padrão. O padrão nelas contido. Resgatando nelas. A consciência do padrão unicelular. Para que elas voltem a manifestar o padrão da imortalidade. Inspire e expire. Inspire e expire serenidade. Repita. Eu aceito. Eu aceito. Exercitar a vontade da minha alma. Exercitar a vontade da minha alma. A vontade da minha alma. A vontade da minha alma. Alimenta a verdade. Alimenta a verdade. Da perfeição do meu ser. Da perfeição do meu ser. Teu ser perfeito. Meu ser perfeito. Revela rejuvenecimento. Revela rejuvenecimento. Regeneração. Regeneração. Longemidade. Longemidade. Eu sou a unidade. Eu sou a unidade. Que consolida a imortalidade. Que consolida a imortalidade. Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Inspire e expire Luz branca cristal Sinta-se pleno Sinta-se leve Sinta-se luz E abençoa a frequência de luz Liberada pelos sons O som mágico O som Liberante dos corredores Dos extensos consumos Do tempo de luz O som que nos acalma Nos alimenta Nos torna serenos E vibra-los Nos remete A uma consciência Que é estar A consciência do todo A totalidade Sinta-se Sinta-se Totalmente Pleno E leve Sinta-se luz Sinta a força da luz em você E permite agora que você Pulse no vidro Amor perfeição O pulo amor Que ele dá acesso As portas de luz Crucialmente Equilibre suas polaridades Reintegre seus corpos Transcenda A dualidade A dualidade Deixe a energia Complementar o escravo Do seu ego Escravo do mundo Do caos Onde a plenitude É o estado de ser Só imaginado Em sócios Espire Espire Profundamente E prepare Seu corpo Diz que você vai sair Da felicidade Do mundo De Deus E dos olhos Da terceira dimensão O mundo de uma rua Na busca de novos caminhos De renovação E você vai penetrar No mundo de tivés O mundo onde a unidade Se faz presente O mundo da auto-transformação O mundo onde você pode Retornar ao estado Indiferenciado das células O mundo onde os canais Do sustento E da prosperidade Se abrem Definitivamente Espírito E espírita Profundamente Projete-se então Para as terras sagradas Do Egito Com o objetivo De aterrizar Na frente do Templo de Lúcio Onde a nossa bem-amada Mestre Géria Espera por cada um Acompanhada de todos Os seres da grande Fraternidade de Lúcio Do nosso bem-amado Mestre Esperar-nos bem Seu complemento divino E de todos os seres Da grande Fraternidade branca Que atuam Na sincronicidade Da luz Para nos ajudar No resgate Do espírito perfeito Curando sua mente Limitada Para que você possa Transceder a dualidade E voltar a ser Um Com o criador Sim, seriado Voando agora Sobre diferentes paisagens Percorrendo rapidamente A distância Que prepara você De luxo Visualizando agora Um longo e filuoso Traço Com bordas Verdejantes Carcados por Últimos pontos De luz dourada Que você agora Identifica O Rio Nilo O Rio Nilo Com seu cinturão Cinturado Pelo imenso Deserto Virei Deserto Silencioso Onde o calmo Que nos devolve A sensação Da eternidade Sinta-se Em sua casa A maior noite Olhe tudo Olhe neste Vôo maravilhoso Olhe tudo Olhe o Rio Olhe o Rio De nos semelhantes Olhe O deserto Margem O deserto O deserto Que nos remete Ao silêncio O deserto Que nos remete A frente O deserto Que nos inspira O deserto Que nos mostra Todas as possibilidades Em nenhuma possibilidade O deserto Que circulamos Olhe tudo Todos os detalhes E no meio de tudo isso Você se depara Com boinas Colossais Que atraem Você Como uma irmã Atraem O detalhe E você Segue Em sua direção Com muita Expectativa Para descobrir Acima dessas Imensas Ruínas Um templo Majestoso O templo O templo De luz O templo Que abrindo a chama Você está Você está vendo O verdadeiro O templo O templo De pura luz O templo Que irradia A unidade Paz Paz E o perfeição E o seu coração E o seu coração E o seu coração Paz Acelerar E você Decide Aterrissar E se você Percebe Um imenso Portal E essa visão Causa em você Inúmeras Retornações Se entrega Elas Elas retornam Para preparar Você Para este Momento Tão especial Deixe que as lembranças Das dependências Desse tempo Seus corredores Seus pastos Silenciosos E seus imensos jardins Retornem Reveja tudo Na sua mente Relembre de tudo Você já esteve ali Você já esteve aí Por um longo tempo Relembre E prepare-se Prepare-se Para daqui Alguns instantes Adentrar Mais uma vez Ao templo de Deus Sinta Um pouco calor E um pouco calor E um pouco Sinta o sol Quente Mas que não tem A pessoa É o sol da iluminação Só o sol da iluminação Você absorve Você já está saindo E não tem O sol da iluminação Você já está Enfimando A sua mente E o seu coração Você já está Em um grande Dos degraus Que vão te Possibilizar Entrar Então Então Tomando Alguns instantes Permita-se agora Relembrar As lições Que você aprendeu Neste Lutal Sagrado Os ensinamentos Que você Incorporou Os mestres Que orientavam Você E o ajudaram A se capacitar Para diferenciar A imortalidade Da matéria A imortalidade Que você Desprezou A capacitação Que você Adormeceu Lições Lições Que estão Adormentes No mais fundo Do seu ser Lições Que hoje Precisam Retornar Na sua Consciência Para que você Possa Alimentar Um grande Momento O momento De revelar Sua perfeição Na matéria Através Do comando Supremo Da sua Sinta-se em casa Que além das missões Precate-se Deixe que a imagem De seus mestres Retornem A sua consciência Deixe que suas palavras Toquem Novamente Seus ouvidos Deixe que as imagens Fluam Com qualquer Consciência Há seus mestres Duros Mas também Amorosos Exigentes Muitos Mas também Comprecimentos Grandes Mestres Mestres De outra origem De outras Origens Mestres Dedicados Que se incorporaram A este Templo Para nos ajudar Nos ajudar No momento Mais crítico Da nossa evolução E que hoje Retornam As nossas Mentes E corações Retornam A este planeta Neste momento Tão crítico Na nossa evolução Você não consegue Mais distinguir Do que faz parte Do seu presente Do que faz parte Do seu passado Isso acontece Porque no mundo Da perfeição Não existe passado Existe somente Aqui agora O momento E é mergulhado Neste momento Que você sente Uma corrente Sutil Diretida Como se fosse Um sol do suave Do vento Que toca Todo o seu corpo E você retorna Da sua zebrança Para perceber Que o imenso portal Se abriu A sua frente E seres solitantes Convidam você A entrar No tempo sagrado Da ascensão Aceite o comitê E siga de perto Esses seres Caminhe confiante E se você sabe O caminho a percorrer Você reviu Este caminho A poucos instantes E você Segue Resoluto Pelo caminho Que leva Um enorme Salão global Onde você sente Que mestre E mestre gêmeo E muitos seres E mestres Da fraternidade Que ali Acorreram Aguardam você Para lhe dar Assistência Neste processo De cura Definitiva Da sua mente E a passos largos Confiante Feliz Você divisa Você divisa agora Uma enorme Entrada Ladeada por dois Capitórios Que reproduzem Em suas linhas A flor de Lótus E do Papino Símbolos Das duas Forças Latentes Em você E que precisam Ser unificadas Em uma única flor A flor que manifesta A radiança do Cristo A flor Da vida Então Você transpõe O portal Para divisar Um ambiente Translúcido Onde permeia A luz branca Cristal E uma intensidade Radiância Nunca vista E você nota Que nada existe Neste local Além de um pequenino Altar Onde arde A chama Branca Uma pequena Chama Que ilumina Todo esse espaço Sagrado De uma forma Intensa Viva E pulsante A esquerda Do altar Que se acha Rodeado De muitos seres De luz Transparentes Você percebe A figura Radiante De Mestre E a direita A figura Do nosso Bem-amado Mestre Sajanino Muitos O modo Oceano Você vai Direto Para o altar E você Saúda Todos Com muita Inverência E você É solicitado A sentar Se no centro De uma estrada De seis pontas De distal Cravada No chão No tempo Tudo é Profundo silêncio E você É envolvido Por uma enorme Sensação De paz E aconchego A mesma sensação Experienciada No útero Materno Você então Fixa Se olhar Na chama Sagrada E é ordenado A inspirar E expirar Profundamente Três Três Vezes Uma voz Recua Pelo tempo Voz Que você Reconhece Pela Vibração Como a voz De mestre Chega Amado É tempo De trazer A consciência Do plano Mental Ao vosso corpo Físico É tempo De ativar Vossa glândula Pinal Esquerda A ligação Do vosso corpo Físico E o mental Nosso corpo Físico E etéreo Já restabeleceu A ligação Com o vosso corpo Emocional A gravada A ativação Da vossa Periquitária É tempo De atender O mesmo Com o vosso Mental Para resgatar O equilíbrio De só Integração Entre vossos Corpos Físico Emocional E mental Pode tornar Realidade No mundo Da ilusão Escolheste E se estarei Hoje Para curar Vossa Corte Mental Porque Sua cura Pode devolver A vossa A possibilidade De religar Vossa Físico Mental Sem qualquer Imposição Do vosso Ego Pela Total Liberdade Da atuação Da vossa Alma Se esta Continua sendo O vosso Propósito Manifeste Agora Sua Intenção Posicionando-nos No ápice Descendente Do triângulo Da estrela De seis Pontas Que nos envolve Agora Parei Espire Espire Profundamente E mergulhe Seu olhar Na chama Sagrada Do altar Imagine O ponto De luz Dentro Da chama Que lentamente Se espante Para envolver Seu corpo Iluminando Os espaços Escuros Que habitam No seu cilco Para revelar Uma porta Estancarada Que você Atravessa Com a finalidade De abandonar Todas as Limitações Impostas Por seu Eu Inferior Agora A escuridão Em que se achava Mergulhada Sua alma É um lugar A uma luz Radiante Como a luz Do dia Você sente O amor Livre de você Para todas As direções Você é luz Sinta a liberdade Que envolve você Sinta O aqui Verdade Relaxe Por alguns instantes Viva O prazer Da integração Com o seu Eu Sou É hora Do ar E do trabalho Para manter Na eternidade Esta sensação De ser Olhe então A sua frente Olhe para os dois lados Olhe para trás Você não tem O poder De escolha Agora De ser Escolhe então O caminho Que você quer seguir Não pense Deixe que sua alma Assume o comando Não se esqueça Que você está dentro De uma estrela De seis pontos E num impulso Irrefriável Você percorre o caminho Que leva você Até a ponta À esquerda Do triângulo Descendente Da estrela E ao posicionar-se Nesse ponto De luz Sua visão Interna Se abre E você vê Você se vê Manifestando Todos os seus Preconceitos Você se vê Julgando Separando Coisas De pessoas Que não serviam Ao seu propósito Emorista Você se vê Usando Inúmeras Máscaras Que serviam Para dissimular Suas verdadeiras Intensões Você se vê Criando Através dos seus Pensamentos Toda sorte De maldades Injustiças Usurpando Posses de outros Buscando Vantagens Materiais Você se vê Dividido Separado Você resgata Agora todo O inferno Que você criou Ao longo Das suas vidas E você Compreende E aceita O embate Que virá A seguir Porque você É um guerreiro Da luz E o triunfo Certamente virá E a visão Se estima Para transgurar A mais uma escolha E você segue Até alcançar A ponta A direita Do triângulo Descendente Da estrela De seis portas E aí Sua percepção Se espante Varrendo No caminho Que restava De indecisão E você Aceita Este seu lado Escuro Que levou Você ao fundo Do poço Gerando Total declínio Das suas virtudes Divinas E você Reconhece Que é preciso Um enorme Esforço Para que você Consiga atingir A ponta Esquerda Do ápice Da pirâmide A pendente E você Reconhece Que para lá Chegar É preciso Voltar ao centro De onde você Saiu Para fazer A sua parte Limpando Purificando E transformando Tudo O que você Criou E com muita Alegria Você retorna Ao centro Da estrela E ali chegando Você é recebido De um mestre Gêmeo Que estende Sua mão Para parar Você E ela Toca O seu coração O seu Percebido E a sua Limpatória Todo Explore Luz Llevado Por Mestre Gêmeo Você Revê Suas Escolhas Desta E de Outras Vidas Escolhas Físicas Emocionais Mentais Você Revê Todos Os Equívocos Alimentados Na sua Vida Equívocos Que se deram Em decorrência De seus Pensamentos Limitados Iniciados Preconseguosos Juntam Poder Pode ser Diz Mestre Que você Não tenha Consciência De todos Eles Agora Não importa Eles Estão Aí Eles Estão Manifestados Eles Deixaram De estar Latentes Estão Agora Aí Prontos Para Atuar Se você Não Os Transformar E À medida Que eles Surgem Em sua Mente Mestre Mestre Dada Não Existe Mais Tudo Está Curado Transformado Transmontado Basta Que você Consiga Assim Continuar Porque o seu Pensar Reflete Agora O pensamento Do Pai Mantém Este novo Padrão Mental Só Depende De você Lembre-se Você Você Detende O poder De escolher Adolescer Aos Que escolhem A luz A luz Sempre Estará Presente Iluminando Nutrindo Expandindo As virtudes Do Pai Aos Que voltam As costas Para a luz Escolhe Pai E pela escolha Da luz Você Recebe A bênção De continuar Seu caminho Até a Ponta Do lado Esquerdo No triângulo Ascendente Ali Você Olha Novamente Para os eventos Limitadores Da sua vida E na calma Daqueles Que compreendem Você Deixa Todo O julgamento Para trás Você Se livra Do julgamento E você Se sente Livre Você Compreende Seu propósito Você enxerga Finalmente O restante Do caminho Que leva você De volta A Pai Tudo Está curado Onde Tudo Se inicia Na sua mente Já não existe Mais Dualidade A mente Voltou a ser Una Una Com o seu coração Una Com o seu corpo Tudo É unidade Tudo É equilíbrio Tudo é paz E você E você caminha Sem pressa Para a ponta Direita Do triângulo Ascendente E ali Você reconhece Que tudo É amor E no amor Nada Pode E o amor Se espante A partir Do seu coração E você Começa a envolver Todos aqueles Acontecimentos Pessoas Pensamentos Ações Que equivocadas Do seu passado Com esse Inenso Amor O amor Envolve O amor Pura O amor Alimento Você é amor Agora A casa do Pai Está mais próxima De você E o amor Do seu coração Leva você A usar Dar o último passo Você então Se dirige Para o ápice Do triângulo Superior E surpresa Você percebe Que é ali Que arde A chama sagrada Ali Pulsa E vibra O fogo eterno Que sustenta A vida Na mãe terra Ali As presenças Eu sou de toda A humanidade Sustentam Em sincronicidade A plenitude Do Pai Que se derrama Por tudo E por todos Mas que só É absorvida Por aqueles Que resgataram Mente E corpo São Água da vida Você é A água Que sacia A sede Dos filhos da terra A água Que preenche De misericórdia Todos os espaços A água Que pulsa E vibra Luz Você é Matéria E espírito Corpo E amor Deus Pai E amor E totalmente curado Você retorna Para o centro Da estrela De seis pontas Ali Você sente A presença De Mestre De Géi Mestre São Germén Ali você sente O poder Do fogo Sagrado Que continua Iluminando a mente E o coração De toda a humanidade E você então Agradece Você expressa Toda a gratidão Daqueles que sabem Sentem Sentem E vitem Em unidade Porque você sabe Que todos somos Um E você então afirma Em algo E bom Só Mentalmente Eu agora Domino a minha mente E construo Um novo mundo Para viver Sem limites Em harmonia E que liga Em paz E será Do seu compromisso Você ouve Mais uma vez Mestre Géi Antes De sair Do tempo Amados filhos Nós Vos abençamos A força A força Durante a cristal Do tempo De luxo Para que Vossos corpos Os mentes E corações Possam absorver Uma vez mais A frequência Cristalina Que nos devolve O poder de Recriar Vossa perfeição Lembrai-vos Que vossa perfeição Juntou a tente Em vossas células E que a beleza Nelas contidas Tenha o poder De mortalizar Vossos corpos Através do Rejuvenescimento De todos Os vossos Órgãos De todos Os vossos Sistemas Lembrai-vos Que sem equilíbrio E harmonia Não há paz E sem paz Não podereis Regular a serenidade Mental indispensável Que torna possível A manifestação Da vossa verdade A verdade De cada um De vós Clama por ser reconhecida E expressada E é reconhecendo A verdade Que podereis Deixar Para trás Os limites Acumulados Em vossa Passagem E que permeiam Vossas células Tornando-as Cada vez menos Capazes De gerar A luz da perfeição Lembrando-vos Amados Do compromisso Que assumiste Com vossas almas Ela é a expressão Da vossa semente Aquela que detém O poder de regalar O padrão A matriz Onde estão Contidos os códigos Que tornam possível A concretização Do vosso Rejuvenescimento E da vossa Imortalidade É ela É a nossa alma Que reclama Por atenção Para podermos ajudar A vindrata Na verdade Através Da reformulação Do nosso padrão Mental Para que o amor Não o limite Pode ser o alimento De vossas células Para que ressurja Um novo homem Em mulher Aquele que nutre a mente O corpo Com o combustível O combustível Gerado no coração É hora De dar um passo Aos vossos padrões Limitadores Dar um passo Aos vossos preconceitos Que vos foram Imbigidos Pela mente Egoísta Que se fez Porta-voz De vossos erros É hora De aceitar Vossa filiação Divina É hora De buscar Resgatar A memória Do divino Voltando no tempo Até acessar A nossa semente E assim Resgatar Dela Os códigos De perfeição E imortalidade Que vos tornam Os verdadeiros Filhos de Deus Que encarnaram No planeta azul Para manifestar A beleza do corpo Que reflete A perfeição Da alma E que em unidade Perfeita Revelam ao mundo A verdade Da regeneração Do rejuvenescimento E da longevidade Que trazem de volta O ser imortal Que eu sou É hora Pois De dar cumprimento Ao acordo Que firmastes Antes de vossa chegada A mãe terra Ser o homem Mulher perfeito Aquele que manifesta A beleza da alma No plano da matéria A beleza Que se materializa No aspecto De vosso corpo físico Como reflexo Da beleza De vossos corpos Surtis Que unidos Em uma mesma Sintonia Fazem cumprir A vontade do Pai De peremizar O filho Pela eternidade Bem amados É hora de ouvir A voz do Divino Que se expressa em vós A pragar da vossa alma A alma que utiliza A linguagem Do vosso coração É hora de afirmar O que sois Afirmando a toda hora A cada instante sagrado A verdade da vossa perfeição Para que vossos programas limitadores Possam ser transformados E em seu lugar Seja reinstalado Definitivamente O programa da vossa perfeição Repitam pois Agora e sempre Eu sou perfeição Eu sou perfeição A perfeição se reflete Nos meus pensamentos perfeitos A perfeição se reflete nos meus sentimentos perfeitos. Eu sou ilimitado. Meus pensamentos, sentimentos e ações refletem a vontade da minha alma. Minha alma e eu sou os um. Juntos manifestamos a sintonia do amor. Eu sou o amor. Meus pensamentos, sentimentos e ações se alimentam da luz do amor. A luz do amor preenche meu ser. Meu ser reflete a beleza da minha alma. Eu sou perfeição. Eu sou beleza. Eu sou luz. Eu sou luz. Que possais, pois, aceitar a minha proximidade. Aceitando nossa beleza eterna. Para que possais deixar transparecer essa beleza na forma de rejuvenescimento, regeneração e longevidade. Que o aroma do papilus e do nó possam ser os condutores da vibração do que eu encargo. Ajudando-vos a transformar nos programas limitadores registrados em vossos corpos. E que a absorção dessas frequências pelo vosso olfato leve às vossas células, moléculas e átomos à luz da beleza eterna. Bem amados, abençoamos a todos vós. Pelo toque sutil em vosso terceiro olho e em vossas nuvens. Portas de entrada e saída da luz da perfeição em vossos corpos. Para que se cumpra a vontade divina em cada um de vós. Bem amados, que as bênçãos de luxo se derramem hoje e sempre sobre vós e nosso amado planeta e seus filhos. Para que na unidade com todas as formas de vida, possais vivenciar a ascensão. Amor e luz, eu sou egênico. Então, você expira, expira, você olha mais uma vez para esse imenso salão global. Você olha mais uma vez para a chama, a chama eterna, a chama da ascensão. E você se prepara para voltar ao mundo que você escolheu para evoluir. E você afirma mentalmente. Eu sou luz. Eu manifesto luz. Eu ilumino o mundo. Porque eu sou imitável. Eu não sou. E mais uma vez, você percorre todos os corredores. Conhecidos corredores. E você olha para as salas. Conhecidas salas. Onde tantas vezes você recebeu ensinamentos. Onde tantas vezes você treina o seu corpo. Onde tantas vezes você exercitou a telepatia. Onde tantas vezes você alçou o voo conscientemente a outros mundos e outros dimensões. E você alça o voo. Revendo as maravilhosas paisagens do mundo. E finalmente se acha no processo final de transformação. que você abençoa, abençoa, abençoa. Até aterrizar no tempo sagrado da paz. Que o recebe de braços abertos. Mais uma vez. E você expira. Expira profundamente. E em total silêncio. Você libera a imensa pirâmide que envolvia esta casa e você. Mas você mantém as duas pequenas pirâmides. A que está na sua mente e no seu coração. Unidas por aquele fio de luz transparente. Este é o presente de Mestre Géria. Que sustenta a unidade da sua mente e do seu coração. Visualize sempre este presente. As duas lindas pelas pirâmides. E que continuam sendo alimentadas. Pela força da unidade. E que cada vez mais. Essas duas pequenas pirâmides vão se aproximando. Mestre Géria. Para que no seu momento. Elas não precisem mais do fio condutor de luz. Para mantê-las unificadas. Mas elas sejam a expressão da unificação. Total. Perfeita. E final. Da sua unidade. Da unidade que te permite. Elevar a sua consciência. E vivenciar. A brilhante da luz. De bom. A cada um de vocês. A cada um de nós. Rejuvenescimento. Regeneração. E vontade. E você. Consciente. Do local. Aonde você está. Você silenciosamente agradece. Agradece. a sua gratidão. Por este momento. Pela oportunidade de estar aqui. Pela oportunidade de estar ouvindo. Estas palavras. Que foram trazidas. Por mestre Egeia. A todos aqueles filhos. Que já estão preparados. Para transpor as portas de luxo. E continuar. Sua longa jornada. Pelos múltiplos universos. E a expansão crítica na luz. Meu amado pai. Agradecemos mais com a vez. A oportunidade de estarmos reunidos. Em vosso nome. E te serviramos. Que amados seres presentes. Bem amados mestres. São José. Bem amados. Anciões. De todos os tempos. Vossos mestres antigos. Vossos mestres do presente. Vossos mestres do futuro. E de todo. Ajudou por retornarem às nossas vidas. Ajudou por despertarem mais uma vez. A nossa semente. Ajudou por vossas presenças. Vossos mestres. Com toda a luz. Com toda a sabedoria. Emanada de cada um de nós. Gratidão. 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 Gratidão por sua proximidade. Gratidão pelo trabalho amoroso neste planeta. Gratidão por trazer para cada um de nós. A frequência cristalina do tempo. Do vosso tempo. O tempo de todos nós. E que esteja muito próximo o tempo. De nos reunificarmos com vós. Para que possamos novamente caminhar juntas por este planeta. Transparentes. Translúcidas. Levando luz para cada recanto da Mãe Terra. Compartilhando-nos com todas as formas de vida. Restaurando o equilíbrio deste planeta. Na verdade maior de que todos. Todos. Todos somos. Um pela eternidade. E com muito amor nos nossos corações. Falando este momento. Vamos fazer juntos. A grande invocação. Do ponto de luz da mente de Deus. Que flua a luz nas mentes dos homens. E que a luz desça a terra. Do ponto de amor no coração de Deus. Que flua o amor nos corações dos homens. Que Cristo retorne a terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida. Que o propósito que as pequenas vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e recebem. Do centro que chamamos a raça dos homens. Seguem afins de um plano de amor e de luz. Que a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder. Estabeleçam o plano divino sobre a terra. Hoje e por toda a eternidade. Amém. Vamos sentir um pouco a mente aqui. Um pouquinho os nossos olhos. Vamos sentir mais uma vez. Um aroma. Eu vou sentir pra valquíria aqui. Agora coloco o aroma na mão de vocês. Que vocês possam esfregar as mãos. E levar até o nariz. e absorver totalmente mais de um momento, é o momento que o Mestre Géia está tocando vocês e é vocês que nos acompanham sintam, ela também ela está, porque ela está perto de todos nós ela está na aula deste planeta ela está na vida de cada filho da Terra e que todos nós possamos compreender essa verdade mais uma vez a você que está esmagado obrigada obrigada a Júlia que amorosamente sempre está aí fazendo esse trabalho silencioso e anônimo de gravar todos os trabalhos para que outras pessoas possam sentir para que outras pessoas possam ouvir para que outras pessoas possam de alguma maneira mover esse caminho que pode ser através da paz pode ser de qualquer tradição mas que é que seja um caminho que leva a expansão do coração até a próxima que vocês veem amém muito bem o que vocês vão ver por que vocês vão ver o que vocês vão ver